Continuando os estudos da gramática da Libras, além dos parâmetros, existe o traço distintivo, que nós vamos ver o conceito adiante, e também alguns recursos que são utilizados, como por exemplo, os classificadores, adjetivo e descritivo. Adjetivo e descritivo nós vimos na aula de cores, na segunda aula do curso de Libras. Quando, por exemplo, na mesa uma toalha, flor colocada, então colocada, então ali você está distinguindo que aquela toalha tem flores. Se você tem uma flor, um broche, um bota, uma coisa que você marcar, você está distinguindo aquela roupa de outras que não tenham. Então é adjetivo e descritivo. Que é diferente do que nós vamos ver logo adiante, em relação aos classificadores, também em termos de recursos marcadores, a pantomima e a datilologia, que são recursos da Libras. E uma categoria que é o empréstimo linguístico, quando coloca-se o N1CA, nunca. Então está tirando da língua portuguesa e utilizando na Libras. O legal está tirando da língua portuguesa e colocando na Libras. O I love you, que é o I love you, com Y. Então esse é o sinal, eu te amo, na língua americana. E também é o empréstimo linguístico. Então são importações que é normal em toda língua acontecer essas coisas. Enquanto o traço distintivo, é aquilo que tem nos parâmetros que muda o significado do sinal. Pode ser o movimento, a orientação, a associação de ambos que se complementam com o texto. Por exemplo, que é o sinal de televisão e trabalhar. Configuração é a mesma, movimento tem movimento, só que um vai para frente e um vai para cima. O traço distintivo entre o aprender e o sábado é a alocação. Em termos de movimento, existe um estudo que foi trabalhado pela CESP, no MEC, em 2002, do qual os sinais vão colocando, por exemplo, o carnaval, que também pode ser esse, além do seu F. E aí o movimento que vai, termitente, para cima e para baixo, você pode usar com as duas mãos dessa forma. Computador, movimento circular, por exemplo, o sinal de julho, ou movimento médio semicircular. Você pega com a letra, com a configuração em D, e faz com as duas mãos, divorciado. Outro exemplo para movimentos, que vocês podem ir encontrando nos sinais, e caracterizando que tipo de movimento, por exemplo, o de vibração dos dedos, doença, ruim, cor. O difícil, que é o de zigue-zague, difícil, ou verme, camarão. Então esse resumo dos movimentos, que vem apresentado pela CESP, em relação aos movimentos dos sinais da Libras, para que você saiba que isso existe. Aí você termina fazendo no automático e vai aprendendo sem ter que... Ah, o movimento é semicircular, o movimento é de vibração dos dedos. Não precisa. Você já vai sabendo logo o que é doença. E assim você vai. De toque, saúde, para cima. Fácil. Você não vai dizer que o movimento é para cima. Não precisa dessa regra toda. Você vai automaticamente aprendendo. Na dúvida, você pode ir buscar. Os verbos são três tipos de verbos. O verbo que não tem concordância, não concorda com outro elemento da frase, como é o verbo conhecer. Você não vai no queixo de ninguém perguntar conhecer. Apenas eu faço aqui. Você conhece? Você não conhece. Aprender. Aprender. Aprendeu nada. Passou direto o ensino. Trabalhar, não trabalha. Você faz no seu campo de ação. O concordância, número pessoal. Marca as pessoas e o discurso. Então, o verbo dar. Eu dou a você, você me dá. Dê para ela. Dê para mim. Você, dê para ela. Ensinar. Ensino. Eu ensino a você, você me ensina. Ou então, ensino para nós dois. Eu ensino a aprendizagem. Mas o verbo ensinar também, ele concorda. Concorda com o sujeito. O perguntar. Eu pergunto a você, você me pergunta. Eu pergunto a todos vocês. O responder. Eu respondo para você, você me responde. E o terceiro tipo de verbo, que é o verbo de locação. Ou o verbo flexional. Que ele trabalha com concordância com o objeto. Ele combina. Sinal de combinar. Combina. Ou combinar. Várias coisas combinando. Combinar. Combina com a memória visual. E daí ele exige uma pergunta complementar. Por exemplo. Abrir. Abrir o que? Abrir onde? Abrir como? Quando? Mas principalmente, o que? Porque se eu for abrir uma porta. Eu vou abrir uma porta. Então a porta abriu. Mas se eu for abrir uma mala. Eu tenho que abrir a mala com o zíper. E a bala abre. Se eu for abrir uma roupa. Vou abrir o botão para abrir a roupa. Então para cada ação. Ele vai ter uma. Uma sinalização diferente. Ele não pode ficar. Por exemplo. O verbo construir. Muitas vezes. Uma interpretação. Ou num dicionário. Construir. Aí coloca o sinal de construir. Construir isso aqui. Você vai construir um carro batendo. Construir uma casa. Você vai batendo. Construir a vida. Você vai batendo. Para cada situação. Você tem que ter um verbo. Você tem que ter um sinal diferente. O mesmo verbo. Mas um sinal diferente. Então se eu for construir. Uma casa. Eu vou colocar o tijolo. E eu não vou pegar o tijolo de baixo. Que está em cima. Porque se eu tiver. O de baixo está em cima. Cai. A parede cai. Então. Eu estou construindo. Se eu construir uma talha. Mas se eu for construir uma pipa. Por exemplo. Vou pegar a vareta. Ou outra vareta. Eu vou amarrar. Vou colocar o tempo. A medida de um para o lado. Para o outro. Vou colar. Então. Eu vou colocar. Uma construção cênica. E o que vem a ser essa palavra. Fé cênica. No meio teatral. É o fazer com fidelidade. Acreditar nas características do objeto. Textura. Forma. Tamanho. Peso. Espaço. Dimensão. Contexto. Onde se passa a cena. Para o verbo flexional. Ela é totalmente aplicada. Um outro exemplo. Para pintar. Vou pintar. Vamos pintar. Pintar o que? Pintar como? Com o que? Se eu for pintar com um pincel fino. Uma brocha. Um rolo. Então. Vai depender. Do objeto. Depender do espaço. Depender do ambiente. De que situação. Para poder. Por isso. Que o verbo flexional. Ele não pode ser. Único. Ele tem que ser combinado. De acordo com a situação. A vida. Por exemplo. Construir a vida. Você não constrói a vida. A vida se desenvolve. Então. Não dá para. Usar um verbo flexional. Único para todos. É incoerente. Esse tipo de coisa. Mas no verbo tem conflitos. Tem. Você pega o sinal. Isso aqui. Você transfere o olho para a ponta do dedo. Aqui eu estou olhando. Aqui eu estou. Vigiando. Se eu tiver um papel. Eu estou olhando o papel. Passando o olho no papel. Mas eu também posso estar lendo. Posso estar apenas vendo. Posso estar observando. Mas é diferente olhar, ver, observar. Prestar atenção. É diferente. Então não dá para usar o mesmo parâmetro. A mesma situação. E depois dizer que o aluno estudou. Porque ele está olhando. Ou vendo. Sem prestar atenção. Sem observar. São variáveis. São conflitos no próprio verbo. Mas isso aí é uma questão para outra aula. Um outro recurso da Libra. São os classificadores. Trato de um recurso linguístico. É um morfeno. Da configuração. Utilizado para descrever formados. Corpos e situações na ação verbal. Usa-se a configuração para representar alguma propriedade física. Incorporando ações e aspectos dos verbos manuais. O elemento descritivo e a especificidade ou instrumento. Essa questão estava. Numa prova do Instituto Federal da Paraíba em 2014. No quesito de prova. Perguntando sobre o classificador. E nós complementamos. Os classificadores facilitam a comunicação. Tornando-a mais leve e de fácil compreensão. São configurações das mãos que substituem um determinado sinal. Representando animais, objetos, pessoas. E aí nós acrescentamos. Ambientes e natureza. Porque não dá, por exemplo, para colocar o nascer do sol. O sol é este. O sinal é este. Aí você vai substituir o sinal. Como é que você vai evitar o sol nascendo? Na aurora. Então, ó. Você vai colocando os raios do sol. E vai. Por do sol. Por do sol. Desce. Ou coloca do outro lado. Acontece que por do sol e aurora não é objeto. Não é animal. Nem é coisa. Então, ficou faltando uma palavra para categorizar isso aí. Daí nós acrescentamos. Ambientes e natureza. Substituir um sinal por um classificador. É atribuir ele um significado que atende a sua característica física. Qualidade, condição e dimensão e profundidade. Então, o classificador pode utilizar elementos de desenho geométrico. E configurações com forma diferente. Não confundir com o adjetivo descritivo que nós vimos. Na aula de cores. No curso de livros. Existe o classificador. Uma pessoa. Andando. Mas aqui também pode ser uma pessoa andando. Aqui podem ser duas pessoas andando. Se eu deixar parado, pode ser uma pessoa. Mas também pode ser um poste. Uma estaca. Por isso que é necessário fazer antes. Pessoa e aqui. E aí eu me coloco então para fazer. Que a ação está sendo feita. Um animal, por exemplo. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber que o animal é. Então. O leão. Vou fazer a pata do leão. Mas se for um gatinho. Mais leve. Então é essa a característica do classificador. Substitui o sinal. Porque você não pode ser o gato. Como é que o gato vai? Você vai dizer que o gato vai andando. Vai caminhando. Você precisa do classificador para poder fazer esta construção do sinal. Construção do seu cenário. Se eu tenho um carro. Esse é o sinal de carro. Mas como é que eu vou dizer que o carro sobe e a escada desce? Não. Eu faço o sinal de carro. E aí o carro sobe e desce. Para. Mas também pode ser só. Com a configuração em 5. Marcando os dois pneus do veículo. Se for uma moto. Um só. Também igual a bicicleta. Como só. Isto é o classificador. Que aí você vai dizer. Por exemplo. Imagine. Você vai dizer que dois carros estão emparelhados. Um carro. E aí. Como é que vai ser um carro com outro? Não. O carro. Tum. Um saiu na frente rapidamente. E aí você então coloca e faz exatamente. A construção com o classificador. Ele facilita essa comunicação. Aprender os sinais da Libras apenas. Não corresponde à proficiência da língua. Você tem que aprender também o classificador. E o marcador que a gente vai ver mais adiante. Então vocês podem perceber que existem classificadores para diversos elementos. Por exemplo também. O sinal de lâmpada, por exemplo, é este. Lâmpada. Como é que você vai dizer que ficou mais claro no quarto? Lâmpada. Isso aqui foi o classificador. Deu a característica de que deu mais força para a luz. Deu mais iluminação. Neste slide vocês podem ver vários classificadores utilizados. Os classificadores apresentam três categorias. A primeira. Que representa a entidade inteira. Uma pessoa, uma moeda, um carro, um lápis, uma folha de papel. Então quando você coloca a pessoa e coloca aqui. Está representando essa pessoa. Quando coloca o carro e coloca dessa forma. Está representando o carro. Então a frente do carro, atrás do carro. Então a pobre. Essa construção aqui vai ser exatamente esta categoria do classificador de entidade inteira. Quando utiliza classificador de instrumento ou manuseio. Utilizados em verbos para manuseio de instrumentos ou objetos animados. Por exemplo, faca, arma, pente. Então quando faz isto aqui. Está utilizando o classificador. Passa a ser o sinal da arma e está utilizando. Então é exatamente essa situação. Ele coloca também, por exemplo, pente. Quando faz no cabelo. Está utilizando como sendo um instrumento, como sendo o pente. Justamente é a utilização do classificador que representa o sinal. Outro classificador é o classificador de membros. Configuração de mãos que representam membros humanos ou animais. As pernas, os braços, os pés, as patas. Então, por exemplo, pata do animal, um gato. Aí você tem que dar o sinal antes para poder então saber que isso aqui é um gato. Porque se você já... Já vai ter que dar o sinal de um leão para poder caracterizar o que é um leão. Quando você coloca o sinal de pessoa e vai andando uma pessoa. E aqui também, uma pessoa, duas pessoas. Então você está representando o classificador, no caso aqui, para membros. Então, o sinal de confusão, por exemplo, confusão de dois. Aqui está representando como se fosse dois braços. Classificador de descrição geométrico-visual. Localização e orientação da palma da mão. Representando o objeto de descrição de algo com profundidade, largura e condições de superfície. Por exemplo, eu utilizo isto aqui para fazer um retângulo ou com uma mão só no retângulo. Eu posso fazer o quadrado com uma mão ou circular. Então eu estou utilizando isto aqui. Passa a ser então um classificador geométrico. Um outro recurso da língua são os marcadores. Eles definem a distribuição espacial narrativa. Ele coloca, ele pontua você onde você está, o carro, o veículo, a casa, o animal. Cada situação ele vai marcando. Então, o classificador com o marcador, eles andam sempre juntos. Varia segundo a posição definida no diálogo, para os diferentes sujeitos, objetos, coisas, ambientes e natureza. Contribuindo para identificar cada um dos personagens em cada ambiente. Então é preciso ter noção do espaço, da dimensão, da proporcionalidade, da direção e sentido para distribuir no seu espaço de trabalho a construção do cenário imagético. Sem perder a perspectiva do referencial. Então, quando você colocar um carro, sinal de carro, colocou aqui, se você fizer o sinal de caminhão e colocar aqui, você está colocando o caminhão em cima do carro. Aí você vai, faz uma arma, coloca aqui e está colocando tudo junto. Não pode? Você tem que fazer a distribuição do seu cenário. De acordo com a imagem, de acordo com o que aconteceu. Você vai ter que construir respeitando o seu abraço, o espaço que você tem desde acima da linha do cabelo ao umbigo. Um abraço nesse sentido. Aqui você tem que construir o seu cenário aqui. Então você tem que sair distribuindo cada um e da ar. Quando estiver lotado, puxa para um canto e vai fazendo mais um pouco. Mas você não pode ficar atropelando e colocando tudo misturado. Essa vai ser a beleza da língua, a construção do seu cenário, da sua proficiência na comunicação. Vamos ficando por aqui para que vocês possam refletir. E até a próxima aula. Bons estudos e nos veremos nos fóruns. Até mais.